E eu ficava ali na frente do atraente, na nove, ali na descida do antigo Detran, né? Ali no Alicrim, tem a Escola Sagrada Família, naquela descida ali tinha um atraente, um dos atraentes. Até um dia que eu tava trabalhando e vi um grande movimento na rua, sirenes, viatura da polícia e alguns policiais conduzindo um homem algemado. Era meu aniversário de 15 anos de idade. Parece novela, Salatão. Era meu pai que tava sendo preso e conduzido à delegacia. Que imagem, né? E aí eu descobri realmente o que papai fazia, né? O porquê dele viajar tanto, porquê não ter meu pai em casa. Eu fui criado com um pai muito ausente, porque ele passava dias em casa, dias ele dizia que ia viajar. Sim. Vou ali, vou ali. Aí passava duas semanas, 15 dias, 20 dias, até meses longe de casa. E naquele dia do aniversário de 15 anos, eu descobri que meu pai era traficante de drogas. Como você assimilou o golpe? Foi duro, mas eu assimilei entendendo que aquilo era uma missão pra que eu pudesse ser o homem da casa. E aí foi quando eu, cada vez mais, busquei trabalho, busquei emprego, oportunidades. E aí comecei a vislumbrar a possibilidade, já apaixonado pelo rádio, né? E meu sonho era entrar no rádio. Era ser um radialista pra denunciar o tráfico de drogas. Porque eu via... Que deu uma revolta. O sofrimento que eu passei, o sofrimento que minha irmã passava, o sofrimento de mamãe, de ter que se humilhar, às vezes, na porta da João Chaves, ser chamada de bandida, de vagabunda. E muitas vezes a gente levar a comida de papai, que ela passava o sábado à noite, do sábado para o domingo, preparando. Porque naquela época as famílias levavam a comida, né? Hoje o Estado banca a comida, mas na época a gente fazia até uma comida melhor pra o preso, não é? E aí minha mãe passava a noite toda, eu ficava ali ajudando, catando feijão, catando arroz, minha irmã ajudando também.